Agosto de 2022 e eu encontrei uma loja física que ainda vende mídia física de filmes. Tá curioso? Vou contar pra vocês onde fica a Flavius e mostrar tudo que tem dentro dessa sacola aqui logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área! Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade e eu quero te pedir um voto de confiança já logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente e você achar que o meu trabalho aqui não é bacana, você não curtiu o vídeo, aí você pode até tirar o like. Tá bom? Combinado? Aguarda aí. Até lá no finalzinho a gente volta a conversar. Galera, olha só o que eu achei. A loja Flavius vende DVDs e Blu-rays e tem bastante coisa na loja. A loja fica aqui no centro de São Paulo, pertinho ali da Galeria do Rock. Na verdade fica numa outra galeria do outro lado da rua. Olha que bacana! A última vez que eu estive na Galeria do Rock com o Rubens e o Luciano, o Rubens Lima, o artista, ele chegou pra gente lá, a gente estava tomando cerveja e ele falou Cássio, achei uma loja que vende mídia física, que vende DVD, Blu-ray, vamos dar uma passada lá? Eu falei, pô cara, me leva lá e tal. A gente tomou a cerveja e ele me levou lá. Na verdade é uma loja pequena, não chega nem ser uma loja, loja. É um, como é que eu posso dizer? Um box, né? Onde o cara tem, nossa, muita coisa, muita coisa mesmo, tudo lacrado, original. Olha, sensacional, tem aquelas estantes, né? Onde tem as promoções, tudo até R$19,99 e depois tem outros filmes, coisas mais recentes, boxes e tal. Olha, muito bacana a Flávio. Ela fica aqui, ó, na rua Barando Itapitininga, número 112, loja 7, aqui no centro de São Paulo, tá bom? Eu fiquei bem contente quando eu vi isso aqui. Agora é mais um point lá no centro. Toda vez que eu for no centro lá, passar na Galeria do Rock, tomar uma cervejinha na Rock Burger, serei obrigado a dar uma passadinha na Flávios, ver o que tem de título bacana ali, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês. Antes disso, eu só preciso lembrar todo mundo aí da minha parceria com a Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali, comprar qualquer coisa. Desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas, que o preço do produto pra você não muda nada, tá bom? Você não é onerado em nenhum centavo e a Amazon me paga aqui um pequeno percentual sobre o valor da sua transação e isso me ajuda muito. Sempre que você for comprar alguma coisa, compra pelos nossos links aqui. Quero agradecer também a todo mundo aí que já vem me ajudando, fazendo suas compras pelos links. Olha, isso aí dá um ânimo e dá uma força aqui pro canal inacreditável, tá bom? Bom, galera, vamos lá. Vamos abrir aqui esses pacotes. E, na verdade, aqui dentro não tem só o que eu comprei lá na Flávios, tá bom? Tem outros dois pacotes que chegaram do Correio de Filmes também, que eu comprei no Mercado Livre. Então eu tenho este pacote aqui e tenho este pacote aqui, que chegaram do Mercado Livre. Eu vou abrir esses dois primeiro, depois eu mostro tudo que tem aqui, ó, na minha sacolona da alegria, tá bom? Vamos lá, olha só, nosso canivete. Vamos começar por esse aqui. Rapaz, eu nunca imaginei que agora, em 2022, eu fosse achar uma loja que vendesse mídia física, né? Uma loja física que vendesse mídia física, porque hoje em dia é tudo online, né? Você compra tudo pela internet. Eu fiquei muito contente, porque não tem coisa mais gostosa do que você estar na loja manuseando, mexendo ali, pegando na mão os títulos. Olha, isso é muito bacana. Bom, galera, peguei aqui, ó, esse DVD. Parece que tá solto aqui dentro, hein? Do filme Mausoléu, olha só. Da London Filmes, ou One Filmes, ou Un Filmes, né? Vou abrir aqui, que eu tô ansioso, porque esse aqui, ó, já fiquei preocupado, porque ouviu o barulhinho que a mídia tá solta lá dentro. Vou abrir daquele jeito, né, que vocês já, quem é inscrito antigo aqui do canal sabe, eu sempre tento manter o plastiquinho pra proteger a mídia, né? Então, vamos lá, vamos ver. Quando vem em box assim, eu mantenho, procuro manter o plastiquinho aqui. E já vi que o Will, um amigo aí que eu tô fazendo também aqui, através do YouTube, aliás, ele tem um canal muito bacana, o RetroCine. Um canal sensacional, ele também é colecionador e tal, só que ele coleciona também VHSs. E o cara manja demais de filme de terror, hein? Vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Rapaz do céu, vamos ver. Antes de mostrar aqui, ó. Ah não, tá solto. É porque vem um pôster. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. A carpinha. Bem bacana, né? E aí, aqui dentro do estojo, ó. Vem a mídia, não tá solta como eu achei que estivesse, tá bom? E veio aqui, ó, um mini pôster. Nossa, que louco. Olha que bacana. Sensacional. Sensacional. E vem um... Tipo um folheto. É quase um livreto, né? Que é que tem oito páginas só. Mas olha só que bacana. Né? Bem legal, bem legal mesmo. E obviamente tem aqui a propaganda da One Filmes de fundo. Eu prefiro assim do que quando vem tudo branco. Pelo menos aqui fica alguma coisa ali no fundo e tal. Então tá aqui. Esse filme é muito bacana. Filme lá da década de 80. Que eu só assisti na época em VHS. Depois nunca mais assisti. Como eu já falei, eu não era muito daqueles de ficar assistindo filmes no cinema. No cinema não. Na televisão. Na rede aberta. Desde que meu pai comprou o videocassete pra gente lá em 1986, por aí. 85, 86. Eu não assisti mais filme na televisão. Raras vezes. Eu sempre alugava os filmes pra assistir. Vamos ver esse outro aqui. Esse aqui. Agora eu acho que é. Eu comentei. Num filme que eu subi a semana passada. Mostrando algumas compras que eu tinha feito já. É... No Mercado Livre. Eu tinha... Eu achei que esse filme tinha chegado naquela leve. E não tinha. E agora acho que é ele. É ele mesmo. Chegou aqui. Olha só. É o Reanimator. E eu falei, né? Eu tenho já uma versão desse filme aqui em DVD. Deixa eu ver aqui uma coisa. Oitenta e cinco minutos. O meu, que eu tenho, tem noventa e cinco minutos e não tem algumas cenas que eu queria. Esse aqui, ó. Eu já vi aqui que tem só oitenta e cinco minutos. Eu ouvi dizer... Ah, ó. O vendedor pôs um negocinho aqui, ó. Pra manter a mídia presa. Muito bacana isso. Show. Eu ouvi dizer que a versão que tem as cenas que eu tinha visto lá em VHS na década de oitenta e depois foram tiradas, realmente é a versão mais curta do filme. Incrivelmente, né? Então vamos ver se é isso mesmo. E pelo menos aqui, pela fotinho que eu vejo aqui atrás, eu vou ver a cena que eu queria, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu sou fãzaço desse filme, ó. É fantástico. Esse e o segundo também é muito bom. A Noiva de Reanimator. Olha só. Que bacana. A Noiva de Reanimator é muito bom. O terceiro, que já foi lançado já depois dos anos 2000. Acho que até depois dos 2010, se eu não me engano. Chama Reanimator Fase Final. É muito fraco. Muito fraco. Bom, agora vamos lá. Vamos ver tudo que tem aqui, ó. Dentro da sacola da Flavius. Uma loja física, galera. Que bacana. Eu tô até meio enrolado aqui, ó. Vou deixar aqui. Aí eu vou puxando. O primeiro é um Blu-ray. E esse aqui, ó. Tava no balcão de promoções. R$19,99. Presos no Gelo 3. Não é um mega filme, nada disso. Assim, eu acho um filme interessante, bacana. E eu achei que seria legal. O preço tava camarada. Eu achei que seria legal. Tentar completar aqui os três filmes, né. Da série pra... Pra ter na coleção aí uma série completa de Presos no Gelo. Olha só. Bacana, né. Bem legal. Esse vídeo, galera. Eu não vou virar o ângulo da câmera e fazer o overview. Porque tem muito filme aqui. Senão vai ficar muito grande, tá bom. Outro que eu peguei é esse aqui, ó. Esse que eu já paguei mais caro, ó. Paguei R$80. Eu vou ter que tirar esse preço daqui. Mas é... É Klauhaus. Palhaço Assassino. Olha só. Que bacana. Também é da One Dark Side. Aparentemente aqui dentro tem três filmes. Não sei exatamente do que se trata. Porque assim, eu sou aquele colecionador que não é hardcore, sabe? Que fica decorando quais são as distribuidoras, o que que não sei o que. Quando que saiu isso? Quando que saiu aquilo? Qual é essa versão? Eu não tenho muito isso, né? Aliás, eu não sou nem colecionador. Eu compro os filmes que eu gosto e ponto. Filmes só não, né? As coisas que eu gosto e ponto. Então esse aqui, vamos descobrir juntos o que que tem aqui. Olha, ele vem numa luva. Luva bem bacana, hein? Bem... Bem rígida. Melhor do que a luva do Mausoléu. A luva do Mausoléu é meia bomba. Essa aqui não. Essa aqui é bacana. E aqui tá... Ó, a caixinha tá pesada. Tá sarada, hein? Olha só. O estojinho. Vamos ver aqui dentro o que que tem. São três filmes. Que bacana. Que bacana. E ainda veio umas... Tracteira aqui, ó. Ah, veio os quatro cards dos... Desculpa. Três cards dos três filmes. Blob Harvest. A Musseman. Não sei o que que quer dizer isso aqui, não. Não conheço nenhum desses filmes. Aparentemente são três filmes. Sobre o título... Sobre a temática de palhaços, né? Olha só. Palhaços do terror. Bem bacana, hein? Curti. Olha, gostei. Não paguei caro, não. Eu falei que paguei 80, né? Não foi caro, não. Três filmes. Também tem artinha de fundo aqui, propaganda da Darkside. Esse aqui também eu achei que valeu a pena. Jóia. Vamos dar o próximo aqui. Próximo é um box. Paguei 30 contos. Um box que vem em dois filmes. Olha só. Um box do Sherlock Holmes. São dois filmes do Sherlock Holmes. Esse aqui eu já tô vendo que o box é uma porcaria. Já tá todo amassado aqui. Ruim. O box. Mas os filmes... Eu gosto muito desses filmes antigos. Branco e preto do Sherlock Holmes, né? Então consegui mais dois aqui. Acho que são com o Basil Redbone atuando, né? Vamos ver. Esse aqui eu não vou guardar o plastiquinho, porque o box tá todo engrovinhado dentro do plástico. Eu vou ter que tirar tudo. Vamos lá. Tá vendo, ó? Amacetou tudo aqui, porque o box é maior do que os filmes. Enfim, vamos lá. Olha só. Tem o filme Noite Tenebrosa e o filme Melodia Fatal. São os volumes 3 e 4 da coleção. Olha só. Ah, é. Esqueci de comentar que tá escrito aqui, né? Sherlock Holmes, volume 2. Tá mencionado aqui. Vamos dar uma olhadinha na mídia. Simples. Cara, eu gosto desse barulhinho também, de abrir e fechar essas caixinhas aqui, ó. Também simples, sem arte interna. Vamos deixar aqui. Próximo. Ah, esse aqui eu tava querendo há bastante tempo. Esse aqui é um box em Blu-ray. Que traz dois filmes, assim, muito bacanas da época. Daquela leva de filmes caçadores da Arca Perdida, Crocodilo Dand, esses negócios aí. Que é o Tudo por uma Esmeralda e A Joia do Nilo. Olha só que bacana. Box bem legal, hein? Ó. Box aqui em Blu-ray. Os dois filmes em Blu-ray. Eu adoro esses... Os dois filmes aqui. Um deles, o primeiro, que é o Tudo por uma Esmeralda. Se eu não me engano... É com a Kate... Aí esqueci o nome da atriz. Ah, ele... Bom, vou tentar manter o plástico. Vamos ver. Olha só que bacana, galera. Que bacana, ó. Vem os dois filmes. Tudo. Kathleen Turner. Olha só. Que bacana. E o segundo filme chama... É... A Joia do Nilo. Olha só que legal, hein? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Tira esse. E tira esse. Vamos lá. Vamos abrir aqui, ó. Os estojinhos. Pra vocês verem. Opa! Tem arte interna, cara. Bacana. Bacana mesmo. Ó. Bem legal. Curti. Show de bola. Vou tirar aqui pra vocês verem a arte interna. Olha aí. Show. Bacana, bacana. Vai dar aqui. E a Joia do Nilo. Também, ó. Que legal, né? Também tem uma arte interna aqui. Simples, mas bacana. E essa mídia aqui. E essa mídia aqui, esse filme aqui. Deixa eu ver se o outro tem também antes de comentar. Vamos por aqui. Direitinho. Aí, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu só ver aqui qual que é a distribuidora. É, aqui tá como o Fox. Bom, enfim. Ó. Bônus especiais aqui no filme, ó. Cenas excluídas. Revivendo a aventura. Uma retrospectiva. Um tesouro oculto. A roteirista. Douglas, Kathleen e DeVito. Cenas favoritas de cada um deles. E as lembranças de Michael Douglas. Nos extras desse aqui. E nos extras desse outro aqui. Comentários do diretor. Tudo pelo Nilo. Uma sequência de sucesso. Aventuras de uma escritora. E cenas excluídas. Muito legal. Sensacional, sensacional. Finalmente consegui esses filmes aqui. Pra minha coleção. Que eu estava querendo bastante. E o último. Também é um box. E olha o box. Esse aqui é um daqueles exemplos. Eu vivo falando aqui nos vídeos. Que é assim. Quando a gente. Quando não tem o filme. Quando o filme não foi lançado aqui no país. E eu não consigo uma versão importada e tal. Eu compro autorado mesmo. Não faço cerimônia não. Mas. Quando o filme é lançado aqui. Assim que eu tenho a oportunidade. Eu compro o original. E me desfaço. Do autorado. Esse é um caso desses. Que eu sou fã. Dessa personagem aqui. A Elvira. Eu sou muito fã da Elvira. Eu adoro. Sei que não é terror. Que é uma comédia. Muito bacana. Eu sou apaixonado pela Elvira. E eu tenho as versões autoradas. Desses filmes aqui. Em Blu-ray. Só que agora. Tive a oportunidade de pegar aqui o box. Falei. Opa. Vamos lá. Não vou me fazer de rogado. Vou me desfazer. Das minhas mídias autoradas. Desses filmes. Porque aqui tem os dois filmes. Tem o filme lá da década de 80. Acho que 88. Se eu não me engano. E tem o filme lá do comecinho dos anos 2000. Olha só. Que bacana. Sensacional. Oh. E veio os cards aqui. E veio o pôster também. E livreto. Olha só. Que sensacional. Olha isso. Olha isso. Ouvira. Sensacional. Veio aqui um pequeno. Livretinho. Mesma arte da. Da capa. Olha só. Bem legal. E. Um mini pôster. Muito legal. Deixa eu abrir aqui. Olha isso. Mini pôster aí. Sensacional. Da ouvira. Finalmente embarcando aqui na minha coleção. Os filmes. Originais. Dessa personagem icônica. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na mídia. A caixinha veio quebrada gente. Poxa vida. A caixinha veio quebrada. Vou ter que trocar. E eu não tenho dessa caixinha branca. Para trocar. Eu só tenho da azul. aqui em casa. Mas tudo bem. Vou trocar pela azul. Vou mostrar aqui. Veio aqui. Aqui dentro. Esse aqui. É o segundo filme. As loucas aventuras de Elvira. E esse aqui é o primeiro. A rainha das trevas. E tem aqui. Você tem uma capa variante. Eu posso usar esta capa. Ou esta capa. Vou manter a capa original que veio. Que eu achei linda. Linda, linda, linda. Então esse aqui. Eu já vou ter que. Trocar aqui o estojinho. Deixa eu pôr aqui mais ou menos. Depois eu vou. Trocar o estojinho. Jogar esse pedacinho aqui fora. E. Está aqui. Que bacana. Que bacana. Minha coleção de filmes. Maravilhosa. Para mim é maravilhosa. A gente tem que. Amar. As coisas que a gente tem. E já vou. Deixar avisado aqui. Que tem outros dois filmes. Que estão a caminho. Eu comprei um box. Importado em Blu-ray. Com os filmes do. Sylvester Stallone. E comprei um outro filme. Que olha. Eu estava doido. Baseado. No livro de Stephen King. Para a semana que vem. Eu vou trazer mais um vídeo. Mostrando um unboxing. De mais dois filmes. Tá bom? Por enquanto. Foi isso aqui. Chegaram aqui. E fazem parte agora. Da minha coleção de filmes. Esses filmaços aqui. Eu só peguei filmaço. Só filme sensacional. Mausoléu. Reanimator. Presos no gelo 3. O início. Três filmes com temática de fantasmas assustadores. Dois filmes do Sherlock Holmes. Tudo por uma esmeralda. e Joia do Nilo. E Joia do Nilo. Eu vira. Os dois filmes. Dessa personagem. Que eu gosto tanto. Bom galera. Foi isso. Espero que vocês tenham. Curtido aí. Né. Esse. Meio unboxing. Né. E. Apresentando aí. Uma nova loja que eu descobri. Loja física. Aqui em São Paulo. Quero conversar com você. Que lá no comecinho do vídeo. Eu tinha perguntado. Se você era novo aqui no canal. Tinha te pedido para deixar um like. Lembra? E aí. Tá comigo até agora aqui? Deixou o like? Colocou o like lá no começo? Poxa. Muito obrigado pela sua audiência. Até esse momento. Eu fico muito grato. Por você estar me apoiando aqui. Tá bom? Agora eu preciso saber. Se você curtiu o vídeo. Não curtiu. Deixa aqui no campo de comentários. O que você achou. Se você conhecia esses filmes. Não conhecia. Se você também tem coleção de filmes. Vamos conversando aí. Sobre. Essa maravilhosa mania. De colecionar filmes. Em mídia física. Tá bom? Se você não curtiu o vídeo. Quiser tirar o seu like aí. Não tem problema nenhum. A minha gratidão. Por você acompanhar esse vídeo aqui. Vai continuar mesmo. Tá bom? Pode até colocar o dislike aí. Se você quiser. Não tem problema nenhum. Agora. Se por acaso. Você curtiu o vídeo. E decidiu deixar o like aí. Então. Eu vou multiplicar aqui. Os meus agradecimentos. Fazer a você a minha reverência. E aproveitar a oportunidade. Te pedir um segundo voto de confiança. Se inscreve no canal. Toca no sininho. Toma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 15 tipos diferentes de programas aqui. Com certeza. Que um desses você vai curtir. Tá bom? Bom galera. Foi isso. Muito obrigado a todos. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo? Se inscreve aqui ó. Nesse botão aqui em cima. E eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí. Assista um desses vídeos. Deixa um like lá também. Sem mais delongas. Muro.